Eu acho que já temos quórum, acho que a gente pode começar, né? Está ao vivo, já está? Já está ao vivo? Já está. Então, damos por aberto a reunião da Comissão de Assuntos Municipais, o qual agradeço a presença de todos os colegas deputados que fazem parte desta comissão, deputado Gerva, deputada Ana, deputado Sareta, deputado Sérgio Mota, deputada Marlene, deputado Silvio e eu. O objetivo dessa nossa reunião é a instalação da comissão, a eleição do presidente e do vice-presidente, conforme é ato da mesa 003, se não me engano. Então, vamos partir primeiro para a eleição de presidente e vice-presidente. Segundo a informação que chegou para mim, o acordo de líderes é de que eu ficaria na presidência e o deputado Sérgio Mota seria o vice. Procede isso, deputado Sérgio Mota? Procede, sim, com certeza, estamos juntos. Legal. Então, se não houver nenhuma outra, outros pretendentes, a gente parte para a votação. Se tiver outros, nós vamos ter que discutir. Não havendo, então, eu coloco em votação para presidente da Comissão de Assuntos Municipais, deputado Romildo Titon, e para vice-deputado Sérgio Mota. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Damos, então, por instalado a comissão de assuntos municipais, já com a eleição do presidente e do vice. Pediria aos senhores componentes da comissão se podemos ficar cargo do presidente e do vice as datas das reuniões, tendo em vista que é uma comissão que não é, não passa tantos projetos, então, conforme a necessidade, a gente vai convocando com antecedência. Os colegas concordam? De acordo, senhor presidente? Senhor presidente, também gostaria de concordar e queria fazer uma, primeiro, uma breve menção ao deputado Jerry, que presidiu a comissão no ano passado, nos últimos dois anos, e o fez muito bem, com algumas articulações importantes, junto aos municípios. Tenho certeza que foi um belo trabalho, o deputado Jerry continua agora na comissão aqui, junto conosco, os membros, e na sua presidência, deputado Romildo Titão, juntamente com o deputado Sérgio Motto, tenho certeza também que a comissão vai cumprir o seu papel, embora não passe muitos projetos, mas sempre tem essa articulação com os municípios, que é muito importante. Então, eu queria ressaltar o trabalho que o deputado Jerry fez, e parabenizar a vó excelência pela condução dos trabalhos, pela sua experiência, junto com o deputado Sérgio Motto, eu sei que estaremos bem conduzidos aqui na presidência. E quanto às reuniões, sim, quando houver necessidade, vó excelência poderá tomar a iniciativa de fazer as devidas convocações. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Obrigado, deputado Sarete. Continuo ali para falar. Senhor presidente. Só por... Ninguém mais desejando usar, eu quero saber... Registrar a presença. O senhor não me viu no comissão. A presença? Certo. Obrigada. Mas tudo bem. Que bom, deputado Sarete. Quero também, da mesma forma, na mesma esteira do deputado Sarete, agradecer ao deputado Ger, que fez um grande trabalho frente a esta comissão, movimentou bastante, discutiu assuntos importantes e que desta vez cedeu a presidência desta comissão para a gente poder tocar nos trabalhos. Então, muito obrigado, deputado Ger, também todos os que fizeram parte como membros nos anos anteriores. E a gente vai convocar uma reunião, mesmo não tendo projetos para ser debatidos, para a gente firmar uma linha de atuação da comissão. Logo, logo aí, que acalme um pouco a pandemia, que nós possamos se deslocar todos para fazer uma presencial. Daí a gente já convoca uma para a gente discutir umas linhas que nós vamos discutir e trabalhar com a nossa comissão. Agradeço a presença de todos. Presidente, oi. O deputado Ger. Oi, não, deputado Ger. Também agradecer a presença do nosso sempre-presidente Silvio, que está aqui ao meu lado. Parabenizar ao senhor, vossa excelência, deputado Romildo Titão, com tantos mandatos aqui na nossa Casa Legislativa. O seu vice, o deputado Sérgio Mota. E obrigado, deputado Neudir Sareta, pelas palavras. E vossa excelência nos acompanhou. Deputado Silvio, essa comissão foi instalada, criada no seu mandato como presidente dessa Casa. Uma comissão tão importante de assuntos municipais. E logo chegando aqui nessa Casa, em 2019, nos deparamos com a questão dos pequenos municípios. E eu me lembro bem, com a ajuda de tantos e tantos companheiros. E aqui eu posso citar lá em Ibirama, que fizemos a primeira audiência pública, depois em Lages, com o deputado Márcio. Depois fomos até Capinzal, com o deputado Romildo Titão. Fomos a Cunha-Porã. E essas audiências, o deputado Neudir Sareta se fez presente por representar também uma região lá de Concórdia, uma região tão grande, com tão importantes municípios. E agora nós, essa comissão, talvez podemos achar, sim, que não tenhamos tanta pauta, mas se nós pegarmos agora, esse ano, nós vamos ter, sim, porque voltou novamente essa questão por Brasília do fechamento desses pequenos municípios. Então, eu acredito que ela está em boas mãos. Todos nós, membros dessa comissão, vamos estar ao lado do nosso presidente, do nosso vice-presidente, para continuarmos fazendo o trabalho que nós já fizemos lá em 2019 e 2020. Então, obrigado pelas palavras, obrigado pela oportunidade que os meus colegas parlamentares nos proporcionaram de ser, por esses dois anos, como presidente. E tenha certeza, presidente, que vamos continuar fazendo e dando o nosso melhor nessa comissão e em tantas outras que nós participamos aqui nessa Casa Legislativa. muito obrigado. Obrigado, deputado Gerson. Presidente Romildo Titão, Vossa Excelência, me concede a palavra? Deputado Silvio, além do grande prazer de estar legislando novamente com o amigo, experiente, uma pessoa com uma capacidade muito grande, de muita compreensão e de experiência política, alegria muito grande de ter nesta comissão também. Vossa Excelência, está com a palavra. Obrigado, deputado Romildo Titão. Minha saudação também aos demais colegas do deputado, deputado Gery, deputado Marlene, deputado Neldi Sareta, deputado Sérgio Mota e demais membros desta deputada Ana, que integram esta comissão muito importante, deputado Titão. Nós que tivemos a oportunidade, inclusive, de ser prefeitos, e isso não quer dizer que os demais membros também não tenham esse propósito municipalista, como bem aqui destacou o deputado Gery, do movimento, que já foi desencadeado, principalmente, através da sua liderança. Então, nós temos uma missão muito importante nesta comissão. Com exceção de alguns municípios em Santa Catarina, com exceção, a maioria são municípios pequenos, médios, e que precisam da ajuda dos parlamentares. Os municípios grandes, economicamente falando, e politicamente também, têm mais facilidade, têm mais facilidade de acesso ao governo federal, ao governo estadual, mas os municípios pequenos, não, eles precisam da intervenção com o propósito de contribuição dos parlamentares para poderem acessarem não só recursos, mas muitas vezes resolverem problemas locais que, sem a ajuda de um parlamentar para intermediar estas ações, o prefeito e os vereadores ficam, muitas vezes, em situação difícil de resolver. Então, além de nós ter aqui projetos que podem vir a esta comissão, além disso, nós temos esse trabalho de contribuir, de colaborar com todos os municípios catarinenses e, em especial, aqueles que mais precisam da nossa ajuda. Então, quero contribuir aqui nesta comissão, é um prazer muito grande contar com nobres parlamentares e também os deputados que integram esta comissão, e não tenho dúvida que nós podemos dar de nós um esforço, um empenho, e principalmente na situação que nós estamos passando. A pandemia do Covid ainda não se sabe até onde vai, mas o fato é que, principalmente nos próximos dias, a situação é grave, é gravíssima, e não se vê ainda uma solução, pelo menos a curto prazo, desse grande problema, dessa pandemia, a não ser a vacina que, por mais que se queira e que se deseje adquirir, ela ainda não está em quantidade disponível no mercado para tanto, então, precauções nesse momento são importantes para nós todos. Então, sucesso a todos na comissão, muito obrigado, até a próxima reunião, presidente, quando a vossa excelência convocar, e acredito que também sou da tese que, assim que for necessário, serão convocadas as reuniões nesta comissão. Muito obrigado. Obrigado, deputado Silvio. Mais alguém desejar usar a palavra? Eu, deputada Marlene. Deputada Marlene. Bom dia, bom dia, novos colegas, bom dia, deputado Titon, Sareta, Jair Riqui, deputada Ana, todos os, o deputado Silvio, voltando aí, também muito bom poder tê-lo aí nessa comissão, e eu gostaria só primeiro de parabenizar o presidente Titon, que eu acho que a comissão será muito bem conduzida por vossa excelência, como já o fez em tantas outras comissões. Mas não podia deixar de destacar aqui o trabalho do Jair, do deputado Jair, no ano passado, nesses dois anos, últimos anos aí, que eu tenha, embora não tenha participado dessa comissão, não fosse membro da comissão, eu acompanhei muito o trabalho dessa comissão no interior do Estado, principalmente porque eu venho também de uma região que é essencialmente, composta essencialmente por municípios pequenos. Então, acho que nós temos aí nessa comissão uma responsabilidade muito grande de trabalhar, de representar esses municípios, de representar os interesses desses municípios, que são municípios consolidados e que, embora em menor medida, falando proporcionalmente, mas contribuem para que o nosso Estado seja o que ele é hoje, contribuem para que o nosso Estado seja um dos melhores Estados em termos econômicos, em indicadores econômicos, sociais, enfim, temos nossos problemas, mas, sem dúvida nenhuma, somos, na minha opinião, o melhor Estado do país. E isso, em grande parte, se deve a esses pequenos municípios que trabalham, que produzem e que contribuem para esse bolo, no final das contas, se transformar nessa potência econômica que nós somos. Então, acho que é uma responsabilidade muito grande, vamos trabalhar muito, parabéns, Jerry, pelo teu trabalho nos dois anos e tenho certeza também que agora estamos muito bem representados e vamos poder fazer um trabalho muito importante em favor dos nossos pequenos municípios. Muito obrigada. Obrigado, deputada Marlene. Ninguém mais havendo interesse na palavra, eu agradeço a presença de todos os colegas, mesmo, dessa comissão e dou por encerrado a presente reunião. Muito obrigado e todos tenham um bom dia de trabalho. Obrigado.